Você falou dessa luta que você quer fazer de aposentadoria, né, cara? Fala pra gente, você está com 49 anos? 49, com isso mesmo. Você está com 49 anos, cara, quer fazer sua despedida aí do MMA, do Vale Tudo, hoje, já como MMA, cara. Como é que vai ser, em qual modalidade vai ser? Já tem um oponente marcado? Conta pra gente. Eu estou querendo acoplar essa luta com o filme. Então, o lutador até já tem. Eu não quero... É um cara grande, mas tem 215, tem 2 metros de altura, o cara que eu vou lutar. Então, eu não estou preocupado com o peso, entendeu? Eu estou evitando até de falar, senão, ah, nós vamos lutar agora, vem aquele desafio, eu estou focado no filme. Mas o cara é um profissional, um cara gigante, brasileiro. Eu quero fazer a luta. Olha aí, ó. Deu um toque, você já descobriu quem é. Então, você já falou que luta, aceitou o desafio. Porque é um cara muito grande. É um cara forte, é um showman. Ele é um cara que, quando ele passa, agora ele vira o campeão daquele negócio de tapa na cara. É um cara que continua... É um cara que tem sua agressividade, sua pegada, né? E eu respeito muito por isso, senão eu não iria lutar com ele. Então, ele seria o cara para criar aquele impacto, né? Daqui para lá, se não der, vai ser outro. Mas hoje está muito fácil. Hoje tem lutador profissional que você liga, o seu empresário liga e está marcada a luta. Antes, não. Você tem que estar chamando todo mundo. Bora! Seus frouxes, seus covardes. Hoje está muito profissional. E acredito que vai ser uma boa luta. E conto com a minha vitória para fechar com chave de ouro, né? Mas para isso, eu preciso me preparar, continuar o meu treino. Eu estou envolvido agora com o pessoal do Futebol Brasília, Futebol Clube aqui de Brasília. Estou fechando uma parceria. Eu praticamente já assinei contrato. Logo em breve você vai ver. Então, esse pessoal, eu estou pegando... Tem um preparador, o Fernando. É um cara que vai me deixar pronto para que eu adquira a minha preparação técnica. A gente já tem, né? Para só manter a parte física em dias. Eu tenho sorte. Eu não tenho muita lesão. Geralmente, o atleta que já fez mais 100 lutas, ele tem algumas lesões. As minhas lesões são coisa boba comparando com os meus amigos que têm uma história no vale todo. E hoje, coitado, tem um que não mexe com o Adil mais. O Adil não anda. Tem outros que... Pô, você vê que esses gigantes que perderam o cinturão agora, o Glover, né? O cara está lá todo destruído. Espero que seja superficial, mas, quer queira ou não, cria-se uma lesão. Ele fez certo, aproveitou e se aposentou. Então, não é a minha pegada ainda porque eu não tenho lesão. Assim, uma lesão que venha eu me aposentar. E se tem, tudo bem. Mas eu não tenho. Então, dá sim, dá para ir tranquilo. Como diz meu amigo Renzo Grace, pô, agora a gente está ficando velho, está ficando melhor ainda. Agora que a gente briga, né? Então, eu sigo a mesma pegada. Pô, cara, que legal. Você falou 2 metros de altura, 200 quilos, pô. Aí, já diminuiu o espaço amostral ali. Já deu para imaginar quem que era, cara. Mas e o encaixe técnico, cara? O Zuluzinho é um cara, pô, que tem a base dele no Tarracá, né? Derruba e tal. Muito grande, né? Também tem um ground empalde poderoso, né, cara? Como é que você vê o encaixe técnico entre vocês dois? Não, é legal. Se ele quiser, não precisa nem derrubar o mesmo Caio. Para mim, não existe nenhuma posição. Quando me sinta confortável. Você está disposto a fazer guarda com ele, então? Eu guarda, em pé, em cima, de lado. Eu sou lutador raiz. Eu sou lutador... Dá para ser por tudo. Eu quero fazer um show, dar um espetáculo e lutar pela minha vitória. Então, quando você é um lutador completo, não tem o que se preocupar, não tem? Sobre isso, eu estou tranquilo. A minha pegada maior é fazer o meu filme e, através dessa luta, através desse filme, incentivar o nosso esporte, ajudar, principalmente a criança, fazer o lado social. O lado social é importante demais para que a gente possa, através da nossa história, ajudar essas pessoas que estão passando fome. E isso aí é primordial para mim. Porque eu sei onde realmente doía, né? Então, hoje eu vivo passando a fome tentando de comer para não engordar. Então, isso para mim é orgulho, cara. Entendeu? Então, eu vivo passando fome nos dias da... Pô, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Então, isso para mim é dizer assim, pô, tu venceu, cara. Tu venceu. Hoje tu não come porque tu não pode engordar. Hoje tu não come para tu ter uma vida mais saudável. Antigamente, eu não queria saber de vida saudável. Eu queria saber de barriga cheia, né? O que tivesse, né, cara? O que tivesse para mim ali não era dieta, não. Era sobrevivência mesmo. Entendeu? Está aí um atestado do teu sucesso, né, cara? Hoje você venceu isso, cara, felizmente. E já não tem mais essa preocupação, né, cara?